Olá, eu sou Gustavo Henrique Pereira, coordenador técnico na Brain Inteligência Estratégica. Hoje vamos falar um pouco a respeito do CUBE. Muitas pessoas já se depararam com esse indicador sem saber o que é, como é calculado e para que serve. Normalmente ele é utilizado para a correção de contratos imobiliários. Para a correção de parcelas, assim como o saldo devedor. O objetivo desse vídeo é explicar de uma maneira didática e simples o que é o CUBE. Nós não vamos entrar em detalhes técnicos da norma, porém demonstrar de uma forma simples, mas abrangente, como é o indicador. Vamos lá? O CUBE, custo unitário básico, é um indicador de custo setorial, ou seja, custos da construção civil. Serve como referência para custos de empreendimentos, assim como para a evolução dos custos do setor da construção civil. Por esse motivo, ele é muito utilizado para a correção de contratos imobiliários. Ele foi criado em dezembro de 1964, através da Lei Federal 4591. E normatizado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente, a norma que está em vigor é a NBR 12721, de 2006. Ou seja, o CUBE tem um aparelho legal e técnico. De acordo com a lei, o cálculo e divulgação do CUBE é de responsabilidade dos sindicatos da indústria da construção civil, ou seja, os sinducos cons. São responsáveis pelo cálculo e divulgação até o dia 5 de cada mês. Ou seja, o CUBE de janeiro, por exemplo, ele deve ser divulgado até o dia 5 de fevereiro. E o CUBE de fevereiro até o dia 5 de março, e assim sucessivamente. O CUBE é o custo do metro quadrado dos projetos padrões específicos da norma, ou seja, calculado de acordo com a norma. Porém, ele não é considerado custo global, e sim um custo parcial, pois ele não leva em conta demais custos adicionais, como fundações, equipamentos, obras de urbanização, impostos, taxas, projetos, remuneração do construtor, entre outros. Os projetos padrão são projetos selecionados para representar diferentes tipos de edificações. Eles se diferem na quantidade de pavimentos, de dependências, por exemplo, os quartos, áreas privativas, padrão de acabamento, número total de unidades. Na atual norma, a NBR 12.721 de 2006, contempla 19 projetos padrão, entre projetos residenciais, comerciais e industriais. Um exemplo de projeto padrão é o R8N, uma residência multifamiliar de oito pavimentos com padrão normal de acabamento, ou seja, um prédio de padrão normal de acabamento, com garagem, pilotis e mais oito pavimentos tipo, com a quarto apartamentos de três dormitórios por andar. Cabe ressaltar que o CUBE é o custo de construção e não o preço de um imóvel, pois ele não considera algumas variáveis, como o preço do terreno, por exemplo. Então, a variação de preços de custo, a variação de custos e a variação do preço do imóvel são coisas distintas. Para o cálculo do CUBE, é levado em consideração os lotes básicos de insumos, que compõem os materiais de construção, custos de mão de obra, despesas administrativas e locação de equipamentos. Entre os insumos, podemos destacar o aço, o concreto, o cimento, a placa cerâmica. Na parte de mão de obra, tem a hora do pedreiro, a hora do servente. E na parte de equipamentos, a locação de betoneira. Os preços desses insumos são pesquisados mensalmente junto às construtoras. Porém, em alguns casos, podem também ser pesquisados na indústria e no comércio, assim como prevê a norma de cálculo. Após a coleta dos preços, esses valores passam por um tratamento estatístico, para que apresentem de forma fidedigna a real variação de preços desses insumos. Após isso, é calculada a média ou a mediana desses valores. Normalmente, na maioria dos sinos cons, a mediana é adotada para o cálculo. Após o cálculo dos preços medianos, eles são multiplicados por coeficientes estipulados na norma. Gerando o custo no projeto. Em sequência, é feita a soma de todos esses custos, onde é gerado o cube de cada projeto padrão específico. Atualmente, com o objetivo de atender ao disposto na Lei 12.546-2011, que foi alterada pela Lei 12.844-2013, os sindos cons de todo o país estão calculando, desde a publicação do cube de novembro de 2013, dois cubes, um considerando a desoneração da folha de pagamentos e outro sem considerar essa desoneração. O cálculo de dois cubes se faz necessário, em função da lei, estabelecer que algumas empresas do setor da construção civil, enquadradas em alguns grupos específicos de CNAE, teriam direito à desoneração da folha de pagamentos. A metodologia de cálculo para os dois cubes é a mesma. A única diferença diz respeito aos encargos sociais, pois o cube desonerado não considera 20% da incidência do INSS sobre a folha de salários. Já o cube sem a desoneração considera esses 20% de incidência. Agora, vou falar um pouco a respeito do cube representativo. O cube representativo é um padrão, um projeto padrão, que é estipulado pelos sindos cons para ser utilizado como indexador contratual. Na maioria dos casos, a maioria dos sindos cons, utiliza o R8N como um padrão representativo. Normalmente, o cube é utilizado como indexador contratual, na compra de imóveis na planta ou em construção. Sendo assim, as variações do cube vão sendo aplicadas sobre as parcelas e também sobre o saldo devedor do imóvel. Outro indicador que também é muito utilizado é o INCC. Porém, como o INCC é um indicador de abrangência nacional, ele não reflete realmente os custos da região específica do imóvel. Devido ao longo período de construção de um imóvel, normalmente entre dois a três anos, é necessária a utilização de um indexador contratual. E essa utilização é vantajosa tanto para o construtor, o incorporador, assim como para o comprador. pois o construtor se resguarda de uma possível elevação de custos durante todo o período da obra e o comprador acaba pagando um preço mais justo e até menor pelo imóvel, pois evita que o construtor tenha que prever um aumento de preço durante a obra e incorporar esse aumento de preço diretamente no preço do imóvel. Então é isso, falamos aqui um pouco a respeito do CUBE. Espero que vocês tenham gostado explicando como é o cálculo, como é utilizado para a correção de financiamentos, enfim. Se você quiser ficar por dentro dos dados do mercado, siga o canal da Brain. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho